Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se cuidais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, o que Jesus vem pedir para nós hoje não é fácil Não é fácil mesmo Mas nós que estamos na igreja Nós que participamos de uma comunidade Você que vai na missa Você que vai no culto Você que está na presença de Deus Nós temos que ser diferentes Não somos melhores que ninguém Mas Jesus nos ensina e nos pede para que a gente faça a diferença Amar aqueles que nos perseguem Orar por eles Gente, é muito difícil Você orar por uma pessoa que você não gosta Por uma pessoa que te feriu Por uma pessoa que te apunhalou pelas costas Gente, se não for pela ação do Espírito Santo Se não for pela graça de Deus A gente não consegue E não consegue mesmo Nós temos que ter uma intimidade muito grande com Deus A nossa vida de oração tem que estar sintonizada no coração de Jesus De Nossa Senhora Porque senão a gente não tem força A gente não consegue E não consegue porque a gente não tem forças Muitas das vezes nos faltam forças Para rezar por aqueles que a gente ama e que nos ama Imagina rezar por aqueles que nos perseguem Nós só vamos conseguir isso se a gente estiver em Deus Se a palavra de Deus estiver no nosso coração E aí vai nos moldando Vai nos curando Essa que é a grande verdade Porque os pagões Eles gostam de quem gostam deles Ele está dizendo Olha, as prostitutas Agem desta maneira Os traficantes agem desta maneira Os ladrões agem desta maneira Se você é bom para mim Eu sou bom para você Está entendendo? Nós que estamos dentro da igreja Nós que oramos a Deus Nós temos que fazer a diferença Orar por aqueles que nos perseguem Não é fácil Mas Jesus nos pede E muitas das vezes você vai ter que se violentar Orar é se violentar por dentro Muitas das vezes Para buscar força Para você orar por essa pessoa Pense numa pessoa agora Que está te fazendo mal Está vendo como é que você fica? Mas ore por ela Experimente isso Ore por ela agora Você que é católico Reza uma ave maria por ela Você que é evangélico Faça uma oração espontânea Faça 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 Obrigado.